Para jogar. O gatinho safado! É porque nunca vou achar! Eu nunca consigo! Mais que ódio! Mais que medo... Ó! Bate na cabeça! Aaaaaaah! Meu Deus! Ai! Ai! Ah! Essa doeu! Essa aí morreu esses aí, tá lascado! Olha, meu Deus do céu! Ah! Ai! Ai que burro! Nunca vi uma peça tão burra Você nunca demora Yeah, eu Mas como é que é Esse troço, mano Olha aqui, ó Errou Mas que delícia Delícia burra Burro, seu trumbo Seu safado Então, aí Aqui é depressivo, hein Meu Deus, ajuda Tem que dar a bola Deixa eu passar aqui Meu Deus Como é que é um jegue Mas que jegue sou eu Não, não, não Tá muito fácil Olha, olha que burrice Tá uma bola tão fácil Cara, já vai com um jegue Total na mente Demente, seu demente Nossa Como é que... É de sinuca, né, Maquiel Um jegue, sabe o que é É só... Uh, venci, venci, venci Olha que beleza Só faltam três bolas Burro Ai, que burro Tem um... Oh, que burro da... Meu, teve uma bola Que pé tá atrás de tu Ai, que... Demência Mas que demente Olha, olha a burrice Vai dar muito medo Foi É a motoca Ou é o sonzinho Lingadinho Minha pé Do papai Vai pegar o papai Ufa Ufa, quase Eu pensava que... Eita, burro Eita, burro A burrice Olha, mano, vai aqui Olha que burro Burro Ah Tu... Quem é o burro agora? Quem é? Quem é? O chumeto Mas que burro Vamos jogar Qual? O jogo do golfe A gente nunca jogou Na tarde natal Vamos no golfe Masqueiro Eita, mano Não tô vendo nada, mano Eu? Mas eu mesmo? Babi Babi Olha que tá Tu tá Boa vermelha Caramba Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Não, não, não Não, não Não, não Não, não Muito burro Oxi Eita Entendi Não, não, não Tá bugado Ei, não tá bugado Ô, por que tu tirou? Tá, tá, tá Ah, não Não, não Aquele jogo De lascar a mente Menino Azul Mas você botou Para três Eu vou tirar a mão É o tsunami É o tsunami Tão macho Pra ferroso Mano É o da galinha Robô É o da galinha Robô? Não tá aí não, Juan Não tá aí não Minha... Que... Não, não Não Eu não vou dizer nada Não tá... Ah, tá aí, ó Ai, que merda Tem que ser... Ah, é dois contra dois Meu Deus do céu, velho Ah 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 A gente É o quê? Eu não entendi Sai, 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 sai Sai tu Sai tu Não é eu Vamos ver aviãozinho Bonitinho Chupar ferros Meu filho É o chupar ferros De uma... Nossa Nossa Que lentice Demência Que lentice Demência Meu Deus Demência total Hum... Que que é isso ali? E que que é isso daí? Essa coisa vermelha É o quê? É... Ah, no botão É... Ah, no botão Ah, tá Esperar É safadeza, né? Nossa É tão gente Hum... É... Olá, água, olá, olá, água, mineral, olá, água, olá, 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 olá... Ai, que burro O que que é isso? No meu... Ai... Como assim? Não foi Não, 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 não Tá burro, não Meu Deus, velho Meu Deus, que... Tô bugado Tô bugado, mano É... É... Um aqui no meio, não Ush Meu avião tá travado O meu não É, esse é o azul Ganhei Mano